Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, meu nome é Rafael, pessoal, hoje a gente vai ter uma participação topzera, menino Ney, menino Ney, vem aí menino Ney. Fala Rafa, beleza? E aí, esse aqui é o Nestor, ele já participou dos nossos vídeos aí, e hoje a gente vai fazer uma, o que a gente vai fazer? Ah, hoje nós vamos fazer um frango aí né Rafa, hoje eu vim só fazer uma assessoria hoje com o Rafa aí né, eu vim aprender a receita e lógico, comer né. Pessoal, acompanha o vídeo aí, que bora que vai ser bom pra caralho. Pessoal, vamos começar aqui então o nosso vídeo de hoje, ó, uma montanha de frango. Quase nada né, só uns, acho que uns 22 pedaços né, Rafa. Coxa sobre coxa, então eu desossei, tá, a gente desossou aqui, se vocês não sabem desossar, vou deixar o card aqui em cima aqui ó, entra lá que eu fiz um vídeo explicando como que desossar uma coxa, coxa sobre coxa. Facinho, umas duas horas só, sabe, facinho, pra desossar aí ó, 22 pedaços, meu irmão. Ó, pega um, pega um pra vocês já, eu vou pegar um aqui também, você vai me ajudar, você vai ficar sem dúvida. Lógico, lógico, hoje eu sou só assessor, eu vou seguir aí, vamos aprender essa receita nova. Ó, vou botar aqui, pegou o frango aqui, aí a gente vai temperar ó, eu vou jogar, vou jogar salzinho aqui, que é de, de erva. Sal verde, né, Rafa? Sal verde, sal verde. Então a gente vai jogar um pouquinho. Passar um pouco né, na verdade é só um bolinho mesmo. A gosto de cada um né. Isso. Aí dentro, a gente vai colocar ó, bacon, a gente picou o bacon aqui, picou o bacon aqui, vamos pra cebola. Aê, essa cebolinha. Vai ficar top né. Já se inscreva no canal aí, deixa aquele like, né Neto? Olha aí ó. Exatamente, dá um like lá. Dá aquela força pra gente. Ajudar aí o larica do rolê né, Rafa? Vamos chegar em dois mil seguidores. Coloquei o queijo, tá? E aí vamos enrolar, cola com força. Vai dar, mano, errado aqui, mas ó. Vamos lá então, eu vou terminar o nosso frango aqui. Então a gente vai fazer hoje com o Dye Hub, tá? Da Gonzalo. É top demais. Então vamos colocar aqui, aqui pra cima. Pode colocar. Olha aí ó. Hummm. Fica bonito isso aqui, cara. Pessoal, pra finalizar ó. Já comeu. Não, Rafa. Essa é a primeira vez que eu vou experimentar. Nossa, Lívia. Vamos dar uma defumada no nosso frango, no forno. Bem de leve. Bem de leve, só umas chuvinhas, ó. Desse lado também. Olha lá. Bem de leve. E pra finalizar? Um azeitinho, né, Rafa? Um azeitinho. E lógico, né, pessoal? O deitinho sobrou aí. Vamos colocar por cima. Vamos agar tudo dentro, tudo em cima aqui, ó. Tá aquele gostinho na nossa pele também. E vamos lá, né? Vamos pro forno agora, né? Vamos pro forno. Aê. Vou deixar aqui. Enquanto isso. Vamos tomar uma, né, Rafa? Tomar uma. Finalizar aí, esperar o frango agora, né? Esperar o frango. Pra vocês vai ser rápido. Pra não ir lá demorar um pouco. Exatamente. Fechou? Mas fica aí. Valeu. Dá o like lá, hein? Like, compartilha. Deixa o seu comentário aí. Que vocês vão ver no vídeo de vídeo cada vez mais pronto. Galera, ficou pronto aqui o nosso... Frango, né? Desossado. Desossado, com bacon, com queijo, com cebola. É bom, hein? E... Com acompanhamento, né, Rafa? É. Vou agradecer ao Lucas Perrone, né? Se não quer aparecer, tem perdoinha, né? Essa dele. Então vamos pegar aqui, ó. Qual você quer. Ah, vou pegar um. É isso. Ô, louco. O queijo derretendo. Olha só que delícia, pessoal. Vou colocar isso aqui. Olha que bonito ficou. Fizemos um pouquinho de bagunça, né? Bom. Ainda mais o Lucas. Um pouquinho não, né? O Lucas não aparece no vídeo, mas você vê a zona que ele deixou o fogão. Olha a bagunça. É que o Nestor aqui passou um porão ali, mas ele... Salzinha, cheirinho verde, e cebolinha tem óleo. Jesus, não. Então, galera. Vamos experimentar aqui. Demorou, hein? Nossa. Demorou, demorou muito. Vamos ver aqui, ó. Eu vou tirar esses palhentinhos aqui. Vai que você engasga aqui, ó. Exato, né? Lembra de tirar. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O crocante. Nossa, esse daí tem queimadinho assim, queimadinho assim. Ó. Olha o queijo saindo. Tá saindo? Olha isso, pessoal. Olha aí, ó. Hum, bacon. Ó. Olha o bacon aqui dentro, queijinho derretido. Meu. Olha isso, pessoal. Hum, bem cozidinho. Vou cortar aqui, ó. Olha isso. Delicioso, hein? Meu Deus do céu. Nossa. Vamos ver esse macanão. Espetacular, né? Esse macanão aqui. Ó. Ó, a gente fez aqui o macanão. É... Cala perrone. Cala perrone. Com alho. Com alho. Com cebolinha e salsinha. Pessoal, se inscreva no canal aí. Deixa seu like. Obrigado por ficar até o final. Vestor, brigadão. Tem que ir mais uma vez. Próximo vai ser. Próximo já tem outra receita. Tem outra receita aí já, hein, Rafa? Mas é segredo, né? Opa, segredo. Então, pessoal, brigadão. Deixa aquele like bacana aqui pra gente. Segue o Vestor aqui, ó. Deixa o nosso Instagram deles aqui. Fechou? Tamo junto. Valeu. Dá um like lá, hein? Até mais.